Reda pau, reda pedra! Vamos começando mais um programa Talk Inígio aqui com Adolfo Quaresma. Alô, meus presentes! Que alegria mais uma vez estar aqui com vocês nesse programa mais que especial que hoje estamos recebendo aqui um grande poeta. Mas antes, não se esqueça, moçada, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho, porque toda quarta-feira, nesse horarinho, a partir das 19 horas, estamos aqui com um programa novinho pra vocês, tá bom? E mais uma vez agradecendo a todos vocês que estão curtindo, compartilhando e é uma alegria muito grande estar sabendo que o Talk Inígio aí está agradando a todos vocês, viu? Pode mandar suas perguntas, pode mandar suas críticas, porque aqui o programa é de vocês. Quem faz são vocês, viu? Nós estamos aqui só pra encher o saco mesmo. Obrigado, moçada, a todos vocês. Gente, hoje no nosso programa estamos recebendo aqui nada mais, nada menos que um dos maiores compositores, um poeta. Eu acho que o compositor é um poeta que faz essas letras maravilhosas que a gente escuta nas vozes dos grandes artistas. E nada mais, nada menos, hoje, no programa de hoje, estamos trazendo aqui esse cara. Gente, olha que músicas que a turma estão gravando. Nada mais, nada menos que, simplesmente, Gustavo Lima, Barões da Pisadinha, Mayara e Maraíza, Matheus e Cauã, Klebe e Cauã, Hugo e Guilherme, Filipe Araújo, Marília Mendonça, Nayara Zevedo, Henrique e Juliano, Lucas Lucas, Zeneta e Cristiano, Diego e Arnaldo, Luiz Maurílio e Léo Magalhães. O homem é fera! Jimmy Luso! Opa! O prazer estar aqui contigo. Rapaz, quase que deu um programa aqui só falando e quem escreveu só falando. Pode travar a língua, né? Cara, eu sou muito admirador, de verdade, de um grande compositor, sabe? Esses dias a gente recebeu aqui o grande Everton Matos, né? Que é um grande compositor na Música da Cidade de Rejo. Que que é isso? E você também, a gente já sabe do trabalho seu e eu queria agradecer primeiramente, né? Antes de você começar a sua apresentação, muito obrigado pelo carinho, pela atenção que você teve com o nosso programa, pra estar aqui contando um pouco da sua história, da sua trajetória. Cara, eu que agradeço, eu que agradeço, né? Como você falou, o Everton Matos aí, né? É assim como ele, tem vários nomes aí no mercado aí. Tipo assim, e que a gente só tem aprendido com essa galera que já chegou antes, né? É. É massa demais, cara. É o que eu uso todo dia. Todo dia eu me apaixono pela composição. Mesmo? Não é bom demais. É uma bênção, né? Não, eu sou fominha. Sou daqueles que rasga a madrugada mexendo. Eu sou fominha, eu sou fominha. Mesmo, mano? Maranhense fominha. É isso aí. Dime do céu, mas como que essa turma aqui faz sucesso mesmo escrevendo, escrito por você, grande... Isso aqui, simplesmente, são os maiores cantores da atualidade hoje, né? É, tem uma galera boa, tem uma galera boa. Compadre do céu, e como é que você acha esse tamanho de inspiração pra escrever esse tanto de música? Nós vamos mostrar aqui todas as músicas que essa galera que eu anunciei aqui, que ele vai cantar um pedacinho de cada uma, a música que vocês vão ver. É, cara, eu costumo dizer que no começo a gente começa compondo pra gente, né? É, né? Mas chega um momento que você fala muito de você, não tem mais o que falar, né? É. Você vai imaginar situações, situações que o brasileiro tá passando, que é o que o brasileiro vive todo dia, cara. Todo dia. É chifraria, traição, é perdão. É chifre. É isso. Saudade, é isso. É. É sentimento, é sentimento. E a música não tem limite, né? Não, não tem limite. A música que eu falo, incluindo a composição, não tem limite. Ela é um universo infinito, né? Todo ano você fala a mesma coisa de maneira diferente. É, não é? É, todo ano. Você muda. Você fala a mesma coisa de maneira diferente. É uma música incrível, né? E, Mil, você tem uma inspiração, ou assim, tipo assim, você tá aqui, por exemplo, agora você já deu uma ideia pra escrever uma música. Como é que funciona o seu sistema? Eu acho que, pra mim, na minha opinião, hoje funciona de duas maneiras. O que é que acontece? Minha opinião, né? Minha opinião... Eu sou bebê, tô começando agora. Sim, tem aquele momento que você vai pegar o violão, você vai escrever alguma coisa da sua vida, aquela música romântica, aquela melodia doída, sabe? É, né? Sim, sim, você escreve. Quer saudar? E vai ter aquele momento que você vai ter que ser inteligente, cara, porque você vai ter que procurar aquele ganchinho que vai ficar na cabeça da galera. É, o chiclete que você fala. É, o chiclete. Um exemplo é, deixa eu ver uma minha aqui. Um exemplo aqui, ó. Vai começar! Ah, vamos começar! Eu acho que isso aqui fica muito na cabeça, né? Eu tenho que aprender a tocar minha própria música, pelo amor de Deus. Não é possível. Mas é mil e oitocentas músicas? E o cara, às vezes, é estresse. Tipo aqui, ó. Você fica milu, milu, medindo, e eu fico nu, fico nu, no mar caindo. A melu é sua? É, é mim e dos parceiros também, né? Tem os parceiros. Não, mas eu... Tem que dar crédito para os parceiros. Os parceiros são foda. O que que acontece? Eu acho, cara, é isso. Se a gente conseguiu pegar, deixa eu gravar uma melodia, chicletinha, bacana, né? Com milu, você fica milu, você fica milu, milu. Milu, 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 milu. Milu, que desgraça? Milu, miludindo. No. Miludindo, é isso. E é uma das músicas mais tocadas com o Gustavo, é essa. É. Não tem... Pode até parecer nele que de... Porra, que música chata do caralho. Mas hit é assim, bebê, não sai da cabeça. É desse. Gruda, ele gruda. Chicletinha, chicletinha, não gruda mesmo. Conta-me um pouco. É, é, pra começar, então, como é que você fez essa música? Você, 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 não é tofo ou não? Vou fazer isso. Não, essa música, essa ideia... A inspiração dela foi com... Não, essa ideia não é nem... Essa ideia é do Edu Braga, um artista, um cantor também, que levou ela pra um nosso escritório, na época o nome do escritório era Faia Não. Faia Não. Faia Não. Faia Não. Faia Não. Aí, acabou tu falhando, depois desmontou o grupo todo, né? Desmontou o grupo. E, cara, aí ele chegou com essa música lá e ele falou, ó, velho, tô com um tema aqui. Mas tava eu, o Dene Goff, a galera toda lá, que são os meus parceiros desde o início, né? Aí ele falou, velho, tô com um tema aqui, é muito bom. E eu quero que vocês façam essa música pra mim. O Gustavo, o quê? Não, o Edu Braga. Ah, o Edu. O Edu Braga, a princípio, a música foi feita pra Edu, pô. O Edu Braga, não foi feita pra Gustavo, não. Vou te contar como que aconteceu a história do Gustavo ainda. Qual que tá? O que que aconteceu? Aí o Edu Braga chega lá e ele fala pra caramba. É falador. Falador. Aí chegou lá e falou, velho, tô com um tema aqui pra vocês fazerem pra mim. Eu quero essa música. Falei, mas como assim? Mas fala aí o tema aí. Milu. Milu o quê, velho? Mas como assim? Milu o quê, bicho? Milu. Tô doido. Miludindo. Aí eu cresci o olho. Milu, miludindo. Você fica milu. Miludindo. Opa. Começou da porra. Rapaz, parece que esse negócio é interessante. Aí o Dênis olhou assim. É bom. Esse negócio é bom. Na reunião. Na reunião lá. No outro dia. Chegou no escritório todo mundo. O Dênis chegou com um pedacinho no refrão, né? Você fica milu, milu, me iludindo. Com isso, né? Com a ideia. Ô, velho, vamos fazer. A ideia é boa. Vamos acreditar. Aí nós entramos pra sala e rolou a vibe, cara. O quê que é isso? Aí do nada, né? Aí foi. Aí do nada foi. Entendeu? Foi muito... Muito espontâneo. Eu acho que uns... Foi pra ser mesmo. 30, 40 minutos já rolou a música. Sabe? Mesmo? A construção da música. Foi muito rápido. Foi muito rápido. E é uma porrada ela, hein? É uma porrada. Tocou seis meses em primeiro lugar nas raízes do Brasil, né? Foi uma porrada. É, o Gustavo também é um dos maiores artistas do Brasil. É, eu acho que hoje é o que... É o primeiro, né? É, sim. Na ponta. E eu acho que milu... Eu acho que a quarta ou a quinta música... Uma das mais tocadas também da carreira do GL, né? É porque é uma música que até bebê cantava, menine cantava. Você vê os meninos... Milu, milu. É fácil pra cantar demais. E como que começou essa história do Jimmy pela composição? Cara, o Jimmy começou desde moleque, né? Desde novinho mesmo? Desde menino. Se esgoelando, né? Já tentando falar, eu quero cantar, eu quero cantar. E todo mundo... Cala a boca, menino. Cala a boca, desgraça. Cala a boca. É de infância mesmo? É, só que eu comecei mesmo a entrar no mundo da música a partir dos 16. Mas desde moleque eu sempre ouvi muito internacional. Minha mãe sofria apaixonada. É. Sofria ouvindo os internacionais, amor, se eu... Você gosta? Demais. Você cresceu escutando? Aí eu entrava na vibe, né? Na vibe. Era chorando e eu chorando junto também. Aí foi por aí. Desde então eu fui pegando gosto pela coisa, sabe? Mas até então eu não sabia que eu ia mexer com isso, né? Foi então que veio a igreja, né? Que é a casa de muitos, acho que os compositores também. Casa de Deus. É, que é um lugar maravilhoso, né, cara? E eu observei a galera tocando, né? Eu achei muito bonito, sabe? Aí eu conheci uns amigos que eu tenho até hoje dentro da igreja também. Não, e essas bandas de louvor, esse povo canta bonito demais, né? Canta bonito demais. Eu me aposto, eu quero cantar também. Eu acho bonito demais, né? Aí eu peguei, vou aprender a tocar violão. É? Vou aprender a tocar violão. Aí foi aí que foi. Não, aí, meu Deus, aí o povo teve que me aguentar mesmo. Porque era de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. É porque eu sou meio exagerado o resto. Quando eu começo... Aí você vai pra resolver, né? Eu boto pra resolver, é pra moer mesmo. Não dá bacada, não? Não, todo dia eu acordo dizendo que eu sou foda, eu vou acertar o hit. Eu vou compor, eu vou pra cima. Tá certo. Eu vou acertar, eu vou botar o primeiro top 1 de novo esse ano. Tem que acordar com a cabeça assim, pô. Tem que acordar positivo, autoestima e ir pra frente. Autoestima. A gente sabe que a gente não é porra nenhuma. É. Que alguma coisa é Deus, mas você tem que ter autoestima. Se tiver junto com ele, vai pra frente. Então foi isso, comecei da igreja, depois da igreja pra escola, né? A escola... A escola também é outra, né? É. A escola, na hora do recreio, a gente canta. Faz as rodinhas. Faz as rodinhas e todo mundo, aí começou por ali, sabe? Aham. Aí foi isso, cara. Até quando eu compus a minha primeira música, gospel, né? Tá certo. Moço, e outra coisa. E o que mais te motiva na música? Cara, o que mais me motiva na música é a paixão que eu tenho por ela, primeiro. Porque eu sou apaixonado, cara. Eu sou... Todo dia eu me apaixono pela música, pela composição. Ou seja dançante, ou seja romântica, independente do gênero. Todo dia eu me apaixono. E a outra motivação é a minha família. Família é tudo, né? É família, porque eu quero demais, cara. É a base. É, foi uma estrutura pra minha velhinha. Pra sua mãe. Minha irmãzinha. É isso aí, motivação é isso. E a paixão. Sou apaixonado pelo que eu faço. Você tem filho? Tem não, cara. Tem não, ainda não, né? Tô, Zé Arida. Mas tô começando com a patroa aí. Ela tem que começar. Agora vamos falar um pouco das músicas que esses artistas gravaram sobre a sua inspiração da composição. Gustavo Lima só tem a Milu ou tem mais? Cara, Gustavo Lima, eu tenho também... Com ele. Tenho mais outro também. Chora até perder a fala também. Não sei se eu sei tocar ela, nego. Mas vamos tentar aqui, né? É só um pedaço, só pra turma lembrar aí. Acho que eu lembro. Você não vai saber onde me procurar. Não vou deixar vestígios para você me encontrar. E aí? Aceita de uma vez que já chegou o nosso fim. Nossa, essa eu escutei lá no barril. Eu só fiquei louco. Eu não sou de lá. Nossa, essa aí é doída, viu? Tocou pra caramba na pandemia também. Tocou muito. Tocou muito na pandemia. Ó, tem outra turma aqui também que são um grande sucesso na nossa música brasileira hoje. O que é? Barões da Pisadinha. Aê! Barões da Pisadinha. Aí é furacão, hein? Ah, rapaz, Barões da Pisadinha aí. Você tocou no Nunu, Nunu. Quando fala, chega, dá aquele repio, sabe? Não treme, treme. Não, só porque o lance de realização. Realização. Porque os barões, a banda mediana, já tava chegando com o... Já que me ensinou a bebê. Tava chegando já. E ele e outras pessoas gravaram. Até então, o forró não era o número um ainda, né? Não, e eles criaram esse hit, né? Eu já ouvi muito, cara. Eu já ouvi muito. Já ouvi muito na minha região, Barões da Pisadinha. Lá no Maranhão, pai. Tocou muito. O Rochedas já tocava há muito tempo lá, né? Aí quando você fala Barão, cara, eu fico assim, nossa, chega... Chega dói. Chega... Nossa, é bom demais, cara. Realização. Porque você pega uma banda mediana e coloca ela em primeiro lugar. O forró, pela primeira vez no topo. Pela primeira vez no topo, no topo global. É. Na 28ª posição, no topo global. Disputando com os gringos. É, né? Assim, de cara. Porque a gente sabe, cara. E a verdade é essa, né? Até o... A Pisadinha chegar de fato, existiu um pouquinho de discriminação ainda. E esse ritmo deles lá sempre teve isso? Foi a Pisadinha? Sempre ouvia nessa pegada. Sempre ouvia, sei lá. Aí você chega. Aí ele chega, né? E as músicas que você tem com ele? Da Turpa. Com o Barão? Com o Barão. Com o Barão? É essa aqui, ó. É essa que ninguém conhece. É fazer assim, ó. Quer ver, quer ver. Já faz uma semana que eu tô limpo de você. Iê, 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 iê. Que de olhar os seus stories nem sinto saudade. Zero curtida, zero vontade de te ver. De beijar sua boca e dormir. De conchinha sem roupa e fazer o quê? Um love, love com você. Eu já te superei. Certeza superei. Mas não manda mensagem outra vez. Senão recairei. Rapaz, é essa música. Quando ela foi lançada, meu amigo... Você tá doido? Eu não entendi nada. Né? Esse que superei, não superava. E virava que a mãe, aquele negócio. Nossa, é, cara. Tem mais música com eles? São o Barões? Não, é essa. Tem essa, por enquanto. Só duas pedradas que tem. Que com as lindas Maiara e Maraíza? Maiara e Maraíza, eu acho que a gente tem. Treino é treino, jogo é jogo. Ela é fumaça e eu sou fogo. É o principal e ela dublê. É essa aí. Treino é treino, jogo é jogo. Treino é treino. Maiara e Maraíza. Maiara e Maraíza, também outra duplona aí. Abraça todas as mulheres. Cheiro para o chão demais das meninas. E vem mais novidade na voz delas aí. É, coisa boa. Até pode levar, Maiara e Maraíza. Pode levar pra nós. Se não cair, né? É porque tem esse jogo, né? Eu não. O dia pro Everton Vegard, você fica esperando, né? Aí o telefone toca, ó, a música foi. A música não foi. Mas tem isso. Eu nem me iludo mais, não. Porque senão o Bach é grande mais. É, porque a gente cria a expectativa, aí a gente conta uma coisa que não vai acontecer e aí é ruim, né? É, isso aí. Mas vai dar certo, vai dar certo. Com o Matheus e Cauã. O Matheus e Cauã, que era uma música que eu sou muito ciumento. É, eu também sou. Gordo demais dela. Eu sou ciumento também. Ela é o FI que eu não tive. É. O FI que eu não tive. É, ela deu assim, ó. Aqui. É música demais, né? É, essa que é. Sua boca não é só minha, minha é sua. Cê dorme um dia aqui, cês na rua. E dividir você pra mim não é negócio. Isso não é amor, é consórcio. Alô! Consórcio, rapaz. Eu sou apaixonado. Eu gosto mais das românticas. É, você é mais romântico. Eu sou um rapaz romântico. E as que mais ficam as românticas. É, eu já sou. Não tem jeito, não é? Eu sou um cara apaixonado. Graças. Eu também sou. Desse tamanzinho, eu sou apaixonado demais. Acho que eu já acho. E com o Cleber e Cauã? Cleber e Cauã, Cleber e Cauã, Cleber e Cauã. A música nova de trabalho deles agora pede pra voltar. Com a participação dos barões também. Nossa! Aí não tem erro, não, gente. Tá doido. Alô, Cleber e Cauã? Um grande abraço pra vocês, meus amigos. Saudade da roupa caindo da língua, na boca da pegada louca. Você não vai superar. Pede pra voltar. Essa tá moendo, viu? E outros caboclo também, que são meus amigos aqui, que estão num sucesso aqui, graças a Deus. O Guilherme. O Guilherme. Nossa, agora eu vou lembrar aqui. O Guilherme. Fugiu? Tem dois anos. Fugiu. É muita música. É mais ou menos assim, é muito, não, a música, mas, só aqui. E a paixão nada, nada, ela bebe e não sente nada, nada. É a nada, nada. Não, esquece, não lembra a letra, cara, incrível. É porque muita coisa. Não, você não tá entendendo, cara, mas é máquina de compor. Máquina de compor. Nossa, gente, vai perdoando, não tô lembrando a música. Não, mas tá certo, não lembro, não lembro. Não, tá certo, mas, Guilherme, você tá de parabéns, viu, meu amor? Ô, cara, obrigado, obrigado. Você tá louca, é muita inspiração mesmo. E por falar em inspiração, é igual eu perguntei aquela hora, né? Quais são as suas inspirações, o que você pensa quando você vai fazer um amor? Cara, eu penso muito no sofrimento dos outros. Vitor, se eu contar a minha história pra você, você vai fazer música de barra. É isso aí, quando eu não tô sofrendo, eu foco em quem tá sofrendo. É, aí você pega a historinha e monta ela. É, você imagina, né, cara? Você tem que imaginar. Eu acho que todo mundo já falou de amor de várias situações, né? Todo mundo tem mais compostor do que a gente. É? Não tem compostor. O argentino é mais cantor do que compostor? Eu não sei, cara. Tem muito cantor, né? Principalmente duplo, né? Mas tem muito compostor, né? Principalmente aqui em Goiânia. Não, aqui que é a casa, pessoal. A música é aqui. Aí ainda apareceu uns cursos aí de composição aí que tá aparecendo, nega. Ah, é? É muita gente. Mas a galera tem que aparecer, pô. Talento é pra ser mostrado. Você fez algum tipo de curso? Não, meu curso mesmo foi na lata, né? Chegando, correndo. É a vida, né? É a vida. É a vida. Correndo atrás. E essa é a melhor curso que tem? Compondo com um ali, com outro ali. Prendendo um pouquinho aqui. Quando eu cheguei aqui, eu era muito pop. Eu ouvia muito Rosa e Saron. Cara do gospel, né, pai? Certo. Eu ouvia Rosa e Saron, ouvia Cine G3. Então, tudo que eu cheguei cantando aqui... Eu ia cantar uma música, ó. Cine G3 é evangélico. É? Rosa também, né? É, Rosa e Saron também. Rosa e Saron também. Eu chegava cantando aqui, né? Foi... Era mais aqui. Foi sem você que eu pude entender Que não é fácil viver sem te ter Era muito drive, sabe? Drive. Até me adaptar a esse mundo de hoje Que é outro bagunça no microfone Que é o jojado, né, cara? Aham. Porque o Jorge tomou de conta da geração, né? Não, ele veio pra arrebentar, mesmo. É porque todo mundo, pra cantar hoje Tem que entortar empenado na voz, né? Tem. Mas ele veio pra rasgar mesmo. O Jorge Matheus, quer... O cara não consegue cantar assim, ó. E pra falar do amor de verdade Ele até cantar Pra falar do amor de verdade Falou, Jorge Matheus. Um abraço pra vocês. Entendi. Meu compadre, o que você faz no tempo livre? Seu tempo livre assim, só comprando também? Ou você... Não, você tem sócio. É, cara. O tempo livre... O tempo livre eu gosto nunca de ver série. É. Né? Ver série estuda também. Outros investimentos por fora também. Né? Porque ninguém sabe até onde que esse mercado vai. Vai continuar, vai. Mas a perseguição, lembrando, A perseguição em cima dos compositores É muito grande, né? Do direito autoral, né? Parou um pouquinho por conta da pandemia, Mas não pode se preparar Que a galera vai vir com tudo pra cima de novo. Vai vir com o ar, né? Querem tirar o que é nosso. De direito, né? Que é direito autoral. Direito autoral. Direito autoral. É isso. Direito autoral. Que também, muita coisa, graças a Deus, né? Por ser um ano de pandemia complicada pra muita gente. Muitas perdas, né? Principalmente a música, né? A música que travou mesmo. É a música que travou mesmo. O evento, né? Eu meio que fui pego de surpresa. Eu pensei que, pô... Cara, mas o que eu não vou fazer agora? Mas graças a Deus, Deus permitiu que eu gravasse ainda uma galera boa. Esse ano. Então tem muita novidade pra sair também. Projeto meu também, né? De Meluso. De composições inéditas também. Vou fazer um quadro de composições inéditas de Meluso também. Começa a divulgar meu trabalho também, minha voz, né? Quando você grava, eu quero que você bota aqui pra mostrar pra lá. Claro, velho. Lógico. Já tá convidado. Maior prazer, bebê. E com o Felipe Araújo? Qual que é a música que você tem com o Filipão? Com o Felipe Araújo, cara... Mais um que foi a última lançada com a participação de Matheus Cauã, né? Deixa eu lembrar dela também aqui. Nossa, você é música demais. Gente, vai me pedoando que o meu negócio não é tocar, é compor. Certo. Não é compor, tá? O negócio dele é só escrever. É, eu vou cantar. Mas eu vou fazer mil músicas por dia. O Felipe com Matheus Cauã também. Eu não quero ser só mais um Que deita na sua cama e fica nu Fazendo sem compromisso nenhum Você fica dessa vez ou fica assim Quem não sabe o que quer, pede o que tem Mais um Tá certo, Dima, tá certo. E só pra encerrar essas perguntas dos compositores E a Marília Mendonça? Qual que é a música que você tem? Na verdade, a Marília... A Marília eu não gravei ainda, não é rareiro. É. A Marília eu já gravei com participação só. Eu já gravei... Ela meio que de tabela, né? Mas o meu sonho é gravar a Marília. Não, vai gravar. Vai gravar. Já tá na goia. Você tá profetizando. É, vai. Se Deus tiver. Eu agarro pra oferecer. Vamos gravar a Marília. Sou fã demais dela, cara. E o Henrique e o Juliano? Henrique e o Juliano já gravei também. Uma vaneirinha gostosa. Sem amor. Sem amor, né? O que se continuar assim sem amor É pedir pra sair por aí O que se continuar assim sem amor Aqui dentro desse apartamento Henrique e o Juliano. Henrique e o Juliano também. A vaneirinha muito gostosa e... E o Henrique e o Juliano tá vindo de novo Certeza que vai vir com um trabalho Muito foda também, né? Como é que esse lance aí Que você fez um projeto aí Com o Felipe Araújo O trem foi parar lá no Zé Neto Cristiano E não sei o quê Como é que foi isso? Então essa música, cara Essa música aí foi a FAP E deu pro amor, né? É Ela entrou no DVD sucesso do Zé Neto, né? Que teve Bebida na Ferida Um monte de música também legal E a música FAP Eu deu pro amor Eu gravei com o Felipe essa música Com a parceira do Terrinho Que é um dos parceiros aí De caminhar do Terrinho Rafael Terra, né? Que foi um dos caras responsáveis também É pra eu tá comprando hoje Que eu não queria Eu tava traumatizado com música Não vim pra compor aqui em Goiânia Vim pra trabalhar de qualquer coisa Vim pra trabalhar de qualquer coisa Qualquer coisa? Não, rapaz Mas qualquer coisa O que tivesse Mas eu não tava arrumando qualquer coisa Aí tava difícil Era a porta na lata Na cara Regime forçado, papai É, né? É, a gente passou pelas coisas Que a gente tem que passar É amadurecimento, né? Até encontrar com o Rafinha A gente penou, né? O patrão? É, a gente comeu frutinha Comeu frutinha na rua O jamelão O jamelão que os pés Que estroem aqui Lá no Maranhão Na Fala Festa Sobe lá em cima do pé pra comer É, né? É, lá no Maranhão é diferente Aquelas frutinhas pretas E até encontrar com o Rafinha Né? A coisa mudou Ele entrou na minha cabeça É, não quero mexer com isso não, velho Não quero cantar não Aí me mostrou os vídeos Que ele tinha feito Do Luciano Araújo Aí o bicho foi me seduzindo O bicho já tem a lábia também, né? Não, ele é forte Ele é safado Ele é forte Aí ele me seduziu Cara E de cara Ele conseguiu a participação Do Felipe Araújo O Felipe nem viu a minha cara, cara Só viu a voz Nem viu a minha cara? Não, não vi não, cara Assim, chegou lá E lançou a moda Cantou comigo, né? Que é Essa aqui, ó O que adianta ter Várias no meu pé Se você tá na minha cabeça Me faz a gentileza de dizer O que não tem nas outras Que sobra em você O que é que é isso? E de cara O Zé Neto Ouviu a música, né? E a do Zé Neto? E se interessou É a mesma É Se interessou pela moda E veio atrás, né? Ah, agora A música é boa O cara vai mesmo, né? Foi e pegou a música Pegou a música, né? É, hoje também É uma das maiores duplas A obrigação da gente É passar a música Até porque a gente Não tá sozinho na música Tem uns parceiros Todo mundo tem o sonho De gravar Um artista grande E isso foi uma abertura, cara, né? A gente sabe O peso que é um artista grande Gravar a sua música Hoje É, dá uma ênfase Dá demais Porque quem compõe Sabe o tanto que é difícil O tanto de potas Você leva na cara Ter o tanto de não É complicado Jimmy, e quem são Os compositores Que você Mais admira Que você Se respeita Fala, não Eu gosto do fulano Igual dos cantores Tem gente que gosta Do fulano Como compositor Da sua área Cara, os compositores Que eu mais respeito Que eu admiro São os meus parceiros É, né? E foram que abriram As portas pra mim também Eu abri a porta Pra eles Eles abriam a porta pra mim Porque a gente Nunca existiu esse negócio De Jimmy Vai compor Com um compostor estourado Nunca existiu isso Desde o início Juntou eu Felipe Golf E Danny Do início E mais tarde A gente conheceu o Luciano Mais tarde Depois da gente ter gravado Umas coisas já Que é o Luciano Que é o Luciano Ninho Meu irmão Gustavo Que é um dos compostores Ah, não conheço É o Luciano Ninho É irmão nosso Cheiro Tá lá em Cancun Tá Tá fociando Tá rico Tá rico Tá rico Tá estourado Estourado É o parceiro Na Recairei também Meu parceiro Compostor Então Eu considero Os meus amigos Meus amigos Então são eles É o Danny Felipe Golf E o Luciano E o Luciano E o Luciano E o Luciano Foi isso Irmão do Gustavo Que boa Na época Que o Gustavo Tava aqui na Goiânia Rapaz A gente Viu Trava lá no Samaruma No Samaruma Direto lá Gustavinho Luciano Eu vou abraço Pra esse Gustavo E hoje Graças a Deus Tá aí Conquistou o Brasil Conquistou o Brasil Pela sua simplicidade Pelo seu talento Perecidamente Perecidamente O cara é um monstro Em humildade Entendeu Em dedicação Em tudo De tudo É o joelhão Canta, produz Faz tudo Maior artista do Brasil Eu sou muito grato A Gustavo A Milu Abriu as portas A gente que sabe Como eu te falei Dificuldade Nada é fácil Não vou mentir Vamos falar a verdade Você gravou o Gustavo Sua vida vai mudar É né Sua vida vai mudar Gravou o Gustavo Muda a vida Muda a vida Muito grato ao Gustavo No fundo do coração É gigante Ali é o maior do Brasil Rapaz do seu Gustavo Nem mantém igual Pois é meu amigo Dini Então Você aí com Já tem quanto tempo Que você tá compondo Cara Eu comecei a compor A partir dos 16 16 mesmo? Dos 16 mesmo Na igreja É? A gente fala da igreja Primeira composição Os góspos Só que Eu componho de Seis em seis meses Pra mim mesmo Cara sabe Componho pra mim Não pra Pra ser Produção Máquina Hoje a gente é máquina E De lá Eu já cheguei a gravar De dupla Eu era segunda voz Grava de dupla Composições que Todas minhas também Só composição nossa Mas não levava tão a sério Eu não sabia como que funcionava A composição Porque no Maranhão É complicado É né Não tem abertura É muito difícil É muito difícil E eu acho que Goiânia É o berço É o lugar certo Não Goiânia É o lugar certo Quando eu cheguei aqui Eu me assustei É O Terrinha falou Véi Vendi 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 Uma exclusividade Pra você Aí beleza Aí caiu Na minha conta lá Umas bolinhas a mais É Ô viado Como é que esse negócio Tá certo não Falei Não é isso mesmo É tá certo Tá certo Não não tá não Não tá Não tá certo Tá certo Aí eu fiquei Como assim tá certo É isso aí mesmo É exclusividade Esse valor E caiu na sua conta Coisa boa Não é possível Aí eu falei Eu sou compostor Eu sou compostor Eu sou compostor Agora eu vou Quebrar o microfone Que eu sou compostor Entendeu Porque é diferente Cara Lá eu já participei De Maranhão Já participei De festivais De prêmios De composição De 13 músicas Gravadas Pro CD De rádios lá Pesada Eu não ficava Nem entre as 13 Não fiquei Nunca ganhei nada Mesmo Já participei Com composição É porque você Foi preparado Pra ganhar outra coisa É É isso aí Não era Igual por exemplo Umas músicas Igual gravadas Com Gustavo Lima Barões da Visaguinha Isso Porque resumindo O mercado lá Falando do mercado O mercado já é mais fechado E aqui não Aqui já é muito mais aberto Aqui já é mais amplo Tudo muito diferente E graças a Deus Eu tive a sorte De topar com pessoas maravilhosas Pessoas boas Que me colocaram No caminho massa também Tudo é o tempo de Deus Tudo é o tempo certo Tudo é o tempo de Deus Aí quando ele faz Organiza certinho Não dá nada errado E quando ele coloca as coisas Do jeito dele Nada é de roubar É verdade Ou você acorda Você acorda pra compor Como assim? Acorda Tipo assim Você tá dormindo E eu fiquei sabendo Que eu sei Quatro horas da manhã Você acorda lá E já começa a escrever Não sei o que Eu sou mais fominha da turma Gente Eu sou fominha da turma Os meninos falam Puta que pariu Vai ter fominha demais Aí os caras Vamos dar uma pausinha aqui Olha na comida Eu tô mastigando Eu tô mastigando aqui Olha Olha Eu tô mastigando aqui Mexendo a cabeça Olha os caras Puta que pariu Tu não para não Tu não para não Não sei o que é isso Eu falei Eu sou Eu sou assim Eu gosto Eu gosto demais Eu falei Cheguei com uma cara De ressaca Que todo mundo pensou Bebeu não Fica compondo Até duas da manhã Porque eu não queria Largar a música No meio da música Porque as vezes Dá aquela travada É As vezes trava Não tem jeito Recairei Travou nove horas Pra fazer recairei Nove horas Bebeu Nove horas E já tem música Você gasta 20 minutos Música que é 10 Que é 20 minutos Meu É rapidão Você faz quantas músicas Por dia Cara Eu faço É uma máquina Mesmo de escrever É A gente faz Quando eu pego de manhã Na tarde e noite Eu faço De manhã Na tarde e noite Eu faço duas por turno Então seis Seis músicas Geralmente seis Quando eu pego de manhã Na tarde e noite Esses dias Geralmente tá saindo seis Seis É geralmente Seis Mais ou menos Mas num dia comum Normal assim Que a gente Pra gente Não extrapolar também Que a gente tem que fazer As outras coisas Tem que né Tem que viver também Por fora O que que é A gente faz Duas Três no máximo E você compõe Todo dia Cara Praticamente todo dia Todo dia Só no domingo E domingo eu fico sozinho Matutando Compondo sozinho Devagar Assistindo uma série ali Devagarinho E o seu tempo livre Só na série Mesmo O meu tempo livre é sério Se eu vejo Alguma coisa interessante Somos ali Eu já Levo pra Composar Não dá pra fugir Você passa na rua Vê uma placa Como é que faz? Tem um negócio interessante Você passa na rua Não tem como Vê uma placa Tudo vira música Tudo vira música É incrível Qual que são os artistas Assim que você mais admira Assim da música sertaneja Pode ser do No geral No geral Não precisa ser Só do sertanejo É Leonardo Ah Leonardo Tive uma semana lá Com ele lá Na fazenda Você foi lá Zé Felipe Convidou a gente né Ah o Zé Felipe É uma pessoa maravilhosa Rapaz Eu apaixonei no homem É né Vai que eu beijar na boca dele Joga uma paixão Ela é bom demais Não E ele o Zé Felipe É igualzinho Criação véi Criação Tratou bem demais Toda hora se preocupa Chega em você e fala Ô você tá precisando De alguma coisa Manoel Não tá precisando Ô você já comeu Ô você já fez isso Nossa Aquela turma é boa demais Não Ele é bonzinho demais É ativa a oportunidade Você tá com os dois Com o Zé Felipe Apaixonei no homem Apaixonei no homem Pauliana Todo mundo cara Em geral Trata a gente muito bem Nossa É ouro Gustavo Gustavão Gustavão também Marília Marília Jorge Jorge Tem muita gente né E tem também o Guilherme de Sá Também né Que é do Rosa de Saron né Que é uma das minhas referências Eu gosto Eu gosto O Rosa de Saron é bom demais Tá louco Um som gostoso né Uma das minhas referências Quando eu comecei a cantar É né Rosa de Saron E tem algum artista assim Que você ainda vai Querer ver Lógico que você Tem essa música Que você fala Não eu queria que o fulano Gravasse uma música Uma voz Jorge 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 Marília Jorge Marília Eu já gravei quase todo mundo Eu acho que tem Jorge Marília Que eu sou fã demais Cara Que eu tenho vontade de sim E vai ter o momento certo Tem o momento certo Vamos trabalhar devagarinho Não tem ambição não O que vier a gente tá abraçando Não vai ter o momento certo Isso aí você pode ter certeza Isso aí não O tempo de Deus É o tempo mais maravilhoso É verdade É verdade Eu sou paciente Jimmy Vamos fazer um bate-bola Aqui com você Aqui agora E eu queria saber Assim um bate-bola Eu faço a pergunta E você No estado Você já responde Tá bom Dinheiro Dinheiro É necessário É necessário Na medida do possível É necessário Sem deslumbre Só pra manter Não vivo sem Música e família Música e família Muito bem Quando estou trabalhando Gosto de Continuar trabalhando Boa 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 Meu medo Meu medo É Perder o O O O O Precioso A voz É O que eu gosto de fazer O que eu gosto de cantar E você tem uma voz Muito bonita também Além de compor De mais Ainda tem uma voz Maravilhosa Paixão Paixão Família Música Também Isso Se você fosse voltar no tempo Eu voltaria no tempo Pra consertar alguma coisa Não Não Beleza O tempo passado Tá lindo Tá maravilhoso Eu me orei demais Eu me orei demais Se eu estou judiadinho aqui Com essas modas gravadas Imagina Quando Pegar firme Tá doido Mania Mania Meu Deus Agora você me pegou Peguei Uma mania que você tem A mania que eu tenho Envolver música em tudo Só isso Aí pronto Achou Agora Dimiluso Para Dimiluso Dimiluso Para Dimiluso Fala aí de você É uma frase Que eu sempre uso Pra mim mesmo Que o Que os pés É o combustível O combustível Do sucesso São os pés Força de vontade É o foco Entendeu Então o que eu faço Pra mim todo dia Entendeu Levanta Vai pra cima Você pode Você consegue Você vai acertar mais uma Entendeu Então eu sou muito positivo Dimiluso Para Dimiluso O combustível Do sucesso É os pés Corra atrás É a caneta Escreva Seu futuro O meu futuro A Deus pertence É Entendi É papai do céu Quem sabe É o papai do céu Quem é papai do céu Tá certo Dimiluso Eu queria aqui Agradecer Mais uma vez A sua atenção Seu carinho Porque Atendido a nossa produção Você já tem uma parceria Boa com o nosso Sócio proprietário Mega Estrutural Rafael Terra O mais me enrolado Goiás É engraçado Você já manda mensagem Pro Rafael Em janeiro E vai responder em dezembro Atende aí Bebê Atende nós Atende aí Ajuda nós Bebê Não Mas tô brincando Rafael é um grande Ele é bonzinho Pessoa que Extremamente profissional Também Nosso parceirão Aqui do programa Ele é bonzinho demais Não Ele é Para ser irmão Moleque bom Acredita também Sabe Incentiva as pessoas Sabe que eu sou fã dele Não Eu também Eu também Com tudo aqui É isso aí Dimiluso Eu queria agradecer Mais uma vez Eu queria Desejar a você Muito mais sucesso Que Jesus Cristo Continue Dando inspiração Pra você Pra você Continuar escrevendo Essas músicas maravilhosas Que tocam a gente mesmo Você tá de parabéns Obrigado Você é uma pessoa maravilhosa Um cara muito simples E merece o seu futuro E você pode ter certeza Que com as bênçãos de Deus Você vai ter muito Coisa muito maior Aí pra fazer Obrigado Obrigado Eu sou grato demais Pelo carinho E que foi em Deus Vai estar aqui de novo Mostrando Coisa nova Na hora que você terminar O seu trabalho Você pode vir pra cá Que a gente vai Já tá marcado aqui Pra você Desejo muito sucesso Também na sua vida Mais ainda Muita luz Pra todos nós Também gostei de mais Conhecer o Cene É mais Nós é feira mesmo Nós é feira Pra cima Aqui não dá bacada não Aqui se der bacada É pra consertar Aqui é raiz É raiz Gente Mais uma vez Agradecendo a todos vocês Meus presentes Que acompanharam aí A gente no nosso programa De hoje Aqui recebendo O Jimmy Luso Esse grande poeta Esse grande compositor Da nossa nova geração Da música sertaneja Muito obrigado A cada um de vocês E não se esquecendo ainda Faça aí A sua inscrição No nosso canal Escreva lá No nosso canal E ative o sininho Faça as suas redes sociais Pra turma te acompanhar É o seguinte Vai lá no Instagram Do Jimmy Luso Jimmy Luso J-I-M-M-Y L-U-Z-Z-O Jimmy Luso Deixa você ver O meu trabalho Tem novidade aí Tem novidade Já tá preparando Dei umas cantadas As cantorias As cantadas É dizer Zé De Bruno Melvon Pra cima E coisa inédita também Termina com a música Aí pra nós Só encerrar o nosso programa Em autoestima E você é igual nós mesmo É alta astral É coisa boa Segura aí moçada É Jimmy Luso No tal que deixou Já tem uma semana Que eu tô limpo de você Iê, iê Iê, iê Que de olhar Os seus stories Nem sinto saudade Zero curtida Zero vontade De te ver De beijaço Uma boca E dormir De coxinha Sem roupa E fazer Obrigado moçada A todos que nos acompanham Até quarta-feira que vem A partir das 19h Aqui no nosso canal Talque Nerd Valeu Eu já Beijo Mas não manda Mensagem Outra vez Se não é Valeu Tchau Beleza Beleza